Eu acho que essa luz aqui... E como disse o irmão gêmeo, todo mundo tem algo assim a ensinar. E como a gente diria pelo nosso professor, que é o Carlinhos, você vê o Carlinhos, ele não tá nele, ele tá só aqui, ó. É, não sei o que, ele nem... Aí de vez em quando tá com a olheira, não sei o que, nem remela no olho, ele não tá nem aí, tá fazendo. Por quê? Porque ele faz muito, ele não tem tempo pra parar pra pensar na luz. Carlinhos é parâmetro pra todo mundo, velho. Até quem não é da vila, até a galera que... Cara, você aprendeu alguma coisa com o Carlinhos, você aprendeu alguma coisa nos stories dele. Alguma coisa você vai tirar dali, tá ligado? A galera, mesmo a galera de fora, mesmo a galera aí que pode achar que não tem nada relacionado, mas em algum momento você passou por uma story dele e tirou alguma coisa. Algum site, eu já tirei vários. Pessoalmente mesmo, eu tirei vários. Eu acho que todo mundo que ia digitar a influência tem uma pegada do Carlinhos. Tem, até porque foi ele que começou a ver esse pô, de stories. Todo mundo que se diz digitar a influência. Se você gravou outra pessoa, veio dar a história dele, mano. Na verdade, é como ele mesmo fala, né? Ele diz que ninguém filmava, tipo, sua casa, sua casa simples, a sua avó, a sua mãe ali. Todo mundo só filmava aquele negócio bonitinho, aquela mesa bonitinha, aquele bazinho chique. E hoje em dia não. A galera tá filmando tudo aí, pô. Filma sua avó, filma bagunça, filma as calcinhas penduradas, cueca. E como diz, né? E é o que o povo gosta de ver, porque é a nossa realidade. Stories. Stories é história. É história, é história. Eu ouvi ele falando podcast. E é isso, Márcio. E eu acho que essa pegada de gravar, a realidade da pessoa é muito legal e muito bacana. Por quê? Ganham intimidade. Os seguidores estão na sua casa sempre. Estão sempre te acompanhando, estão sempre te vendo. E gera aquela intimidade. E a gente sente isso, velho. Sabia que a gente sente isso? Eu falo com meus seguidores, às vezes, parece que é uma pessoa que eu conheço de muito tempo, pô. Que saudade de você, porque você tá aparecendo hoje. Eu falo, pô, saudade também, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho essa intimidade com a galera que me segue, velho. Até fico chateado com a pessoa e diz, Leu, você nunca me responde, porque eu tento responder todo mundo ao máximo que eu posso. Só que vocês sabem, muita mensagem, às vezes. E eu vou dizer, tipo, se uma pessoa está acostumada a te ver todos os dias... No dia em que você não aparece, ela sente. É, aquela pessoa... Sente, sente. Sente que você já faz parte da vida dela. Com certeza. Aí você deixa de gravar, já sente. Eita, você não apareceu hoje, tá sumindo. O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, eles se preocupam, né? Se preocupam, tá tudo bem e tal. Eu já pergunto pela sua família. Cadê sua avó? Cadê sua irmã? Aconteceu alguma coisa? O que 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 tá acontecendo? O que que aparece? Cadê? Cadê ela? E eu tava... Uma coisa que eu sempre percebi, e eu agradeço a Deus todo,